Por anos e anos eu já fiquei presa em um ciclo. Eu traçava metas, objetivos que eu queria muito, só que aí passavam dois meses, três meses, eu já nem lembrava dessa lista de objetivos, ou me perdia no caminho e não conseguia alcançar o que eu tanto queria. E no final eu me sentia como? Eu me sentia fracassada e achava até que tinha problema comigo, que eu era errada, que eu não tinha disciplina suficiente pra conseguir aquilo. Você se sente assim hoje? Se a resposta for sim, esse vídeo vai te ajudar. Há dois anos atrás eu descobri onde eu estava errando. E o problema não estava na minha falta de foco ou na falta de disciplina. O problema, na verdade, estava no método que eu estava usando pra tentar alcançar aquilo que eu queria. Deixa eu te mostrar o que eu fiz de diferente. Eu tenho certeza que se você aplicar, vai ser muito mais fácil pra você alcançar as suas próprias metas. Antes de tudo, tem uma coisa que a gente tem que saber. Existem vários fatores que podem sim influenciar nesse nosso processo e de conquista de um objetivo. Não é uma única coisa que vai mudar o jogo completamente, ou que vai transformar você em uma outra pessoa. Mas isso que eu vou falar pra vocês aqui, muda sim a nossa mentalidade e foi uma virada de chave pra mim quando eu comecei a aplicar e ver as coisas de uma outra forma. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o imediatismo é o pior inimigo nesse processo de conquista, né? E ir atrás do que a gente quer. Por quê? Quando a gente coloca um tempinho muito curto pra poder alcançar alguma coisa e a gente não alcança aquilo que a gente quer, imediatamente a gente perde a motivação e a gente se sente fracassado. A gente acha que não vale tentar de novo. Toma cuidado, porque às vezes a gente precisa de mais tempo do que a gente imagina pra conseguir aquilo que a gente quer. Por exemplo, se você quer emagrecer 20 quilos, se permita dar um ano, um ano e meio pra você atingir essa meta. Se você quer muito passar num concurso, talvez seja coisa de três anos que você tenha que estudar, se preparar, se dedicar realmente. Por isso que eu não sou muito fã de resoluções de ano novo, né? Aqueles objetivos que você escreve pro ano novo. Porque tem muita coisa, às vezes, na nossa vida que não dá pra encaixar em um ano. Que precisa ser feito com o tempo, que precisa de dois anos, de três anos. E aí? A gente vai esquecer desses objetivos maiores, né? Quando a gente pensa de nossa, meus objetivos pro ano. Às vezes tem coisa que a gente deixa de fora porque a gente sabe que vai levar mais tempo. Então, se permita dar mais tempo. E olha, só você vai saber dessa data quanto tempo você tá se dando, né? Então, não tenha vergonha. Coloque a data que realmente você acredita e um pouquinho mais ali pra conseguir o que você quer. Ok, parou pra pensar nas coisas que você quer muito no tempo que você vai precisar alcançar? É aí que vem o ponto principal. Ao invés de colocar toda a sua energia, todo o seu foco num objetivo em si, coloca o seu foco nos hábitos que vão te ajudar a chegar naquele objetivo. Então, pensa nas coisas pequenas que você pode colocar no seu dia a dia que vão te auxiliar aí nessa conquista, nisso tudo que você quer. Vou te dar um exemplo de duas pessoas voltando àquele assunto lá de emagrecer, né? Perder 20 quilos. Tem duas pessoas que têm o mesmo objetivo. Perder os 20 quilos. Mas a pessoa número 1, o que ela faz? Ela foca muito no objetivo. Então, todos os dias ela se pesa pra ela ver quanto tá ali, se ela ganhou um pouquinho de peso, se ela perdeu e tá conseguindo chegar ali mais próxima do que ela quer, que são os 20 quilos. E tem uma segunda pessoa que ela não se pesa todos os dias. Ela se pesa uma vez no mês. Mas ela criou o hábito de em todas as refeições, almoço e jantar, na verdade, comer verduras e legumes e de não comer doce. Qual das duas pessoas você acredita que vai alcançar o objetivo mais rápido? A que é super focada no objetivo e se pesa todos os dias? Ou a pessoa que é focada no hábito? E todos os dias ela tá vendo isso, mas uma vez por mês ela vai ali e dá uma olhadinha e vê se o peso tá se aproximando do que ela imagina. Então, isso é um exemplo, mas é claro que você pode aplicar isso pra vários outros tipos de meta, né? Metas financeiras, metas pessoais, pra você se tornar uma pessoa melhor. E da onde foi que eu tirei isso, né? Eu acordei, talvez, um dia simplesmente com a intuição ou a impressão de que era assim que se fazia. Não, na verdade, eu fiz duas coisas. Uma, eu estudei realmente, então eu fiz um curso e foi ali que eu descobri quão importante era essa fase aí no nosso processo de conquista, a fase de criar os hábitos, de colocar em prática. E a outra coisa que aconteceu, na verdade, antes do curso que eu fiz foi um podcast que eu assisti e eu fiquei muito curiosa. Era uma entrevista com uma mulher idosa que era super atlética. E eu queria muito ver como era o dia a dia dela. Ela tava falando algumas coisas pessoais. O que ela disse, assim, me tocou muito porque ela falou olha, quando eu era jovem, na minha joventude, assim, eu não tinha esse hábito de fazer exercício, eu não era tão saudável e eu criei isso depois de bem mais velha. E o que eu fiz? Eu fiz esse hábito de me exercitar, eu comecei caminhando, eu tornei esse hábito muito fácil de seguir. Então, antes de dormir, o que ela fazia? Ela pegava a roupa de treino dela, ela colocava do lado da cama e já colocava o tênis, as meias, tudo pronto pra ela não precisar abrir o armário e fazer nada. Ela só tinha que sair da cama, se esticar e trocar de roupa e ela já ia caminhar. Esse simples ato ali de colocar a roupa, já deixar pronto, fez ela pular várias etapas que, às vezes, faziam ela se tornar muito preguiçosa e não ir caminhar. Então, ela ia, ela viu que aquilo tava funcionando, só caminhar 30 minutos por dia, pronto, voltar pra casa. E ela foi gradualmente aumentando aquilo, ela foi fazendo outros tipos de exercícios até ela chegar onde ela tá hoje, que ela é super atlética e super saudável. E eu comecei a pensar nisso. Nossa, ela não focou, na verdade, em ser uma mulher super atlética, com corpo definido, com massa muscular. Na verdade, ela só tava focando em ir fazer aquela caminhada naquele dia. Entendeu a diferença? Então, vamos começar a pensar assim. Você, o que você quer tanto alcançar? Quais são os objetivos que você tem? Coloca isso num papel. Essa parte ainda é muito importante. Eu não tô dizendo que estabelecer os seus objetivos não é importante. É super importante. A clareza, ela é essencial. Mas do lado desses objetivos que você tem, coloca o hábito um ou dois, no máximo. E hábitos fáceis. Não é pra criar nada mirabolante, nada que seja super difícil. Faz uma coisa simples, uma coisa fácil. Escreve esses dois hábitos do lado do seu objetivo e foca nos hábitos. Porque assim, o objetivo vai ser consequência. E ele vai vir, às vezes, muito mais rápido do que você imagina. O que mudou pra mim isso? Eu queria ficar mais informada. Eu colocava que eu tinha que ler notícias 10 minutos por dia, pelo menos. Eu queria ler mais livros do que eu tava lendo. Então, eu colocava ali um objetivo de 15 minutos, 20 minutos de leitura por dia. Tinha dias que eu ficava meia hora, uma hora lendo. mas eu tinha começado com aquela meta pequenininha ali de ler só por 15 minutos. Sabe? São coisas pequenininhas que a gente consegue encaixar e fazem muita diferença depois. E eu te garanto que é isso que muda a nossa vida. São os nossos hábitos. E são coisas pequenas que a gente faz. Lembra disso e lembra que não precisa ser numa data especial. Coloca isso em ação na sua vida o quanto antes. Espero que esse vídeo tenha ajudado. me diz aí nos comentários o que você achou disso e se você já faz isso, se você já criou hábitos e como é que foi esse processo todo pra você. Obrigada e até a próxima! E aí E aí O que é isso?